Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje eu vou mostrar uma moeda bem interessante, tá? Pessoal, essa moeda aqui você pode minerar mesmo que você tenha um PC da Xuxa. Vou estar explicando melhor aqui ao longo do vídeo o que é essa moeda e como que você pode minerar mesmo com o seu PC mais velho aí, tá bom? Então, o desenvolvedor dessa moeda entrou em contato comigo, pediu pra eu fazer um review, tá? Essa moeda aqui, o desenvolvedor também é de outra moeda que já tá no mercado há um tempo, que eu fiz um vídeo recentemente. E esse aqui é um projeto novo, tá galera? Que foi lançado há muito pouco tempo, que é o Raptorium, tá? Ou Raptorium, sei lá, do jeito que você quiser falar, tá? Essa criptomoeda, a característica dela é que ela é uma Proof of Work e ela tem um algoritmo de fácil mineração, onde dispositivos, mesmo que sejam mais antigos, né, com um processador mais antigo, conseguem minerar essa moeda sem dificuldade, tá galera? Então, o algoritmo dela é de Proof of Work, tá? Assim como o Bitcoin, porém um algoritmo diferente, mais voltado pra essa mineração facilitada mesmo pra pequenos mineradores, beleza? Então, esse aqui é o blog, né, onde você vai achar o minerador de forma fácil e rápida, eu já vou deixar o link na descrição do vídeo também, e vou mostrar rapidão como funciona e como é fácil você configurar. Já deixa ele pré-configurado, você só muda o endereço e uma coisinha ali no arquivo e vai minerar a criptomoeda hoje, beleza? Então, a gente vai vir aqui no website oficial, que é o raptorium.com, tá? Aqui você já consegue achar as informações principais do projeto, tá? Muita coisa interessante. Como vocês podem ver aqui, é o Ghost Rider Proof of Work Algorithm, ou seja, ele explica aqui o que é esse algoritmo, tá? Ele é uma variação do Kriptonite, que era um algoritmo já de fácil mineração pra processadores, tá? Só que o desenvolvedor me falou que eles fizeram mudanças, né, pra deixar ele mais fácil e simplificado. Então, se você tiver um computador antigo, você consegue minerar e ganhar umas criptomoedas. Como o desenvolvedor desse projeto trabalhou em outros projetos, então a gente pode esperar que daqui a um tempo vai ter exchange e tal, então você vai poder vender essas moedas sem problema nenhum, tá? Descendo aqui embaixo, tokens mais smart contracts, ou seja, vai ser habilitado criação de tokens e smart contracts na blockchain dessa raptorium, tá? A gente consegue ver aqui, ó, roadmap, com as informações mais detalhadas, exchanges em breve, e aqui você já pode achar o download da wallet, tá? Pra Windows, Mac e Linux. Então, eu vou até abrir a minha aqui, ó, rápido e fácil pra vocês verem como é bonita essa moeda, essa wallet, tá? Então, rapidão, abre aqui, eu instalei no SSD, tá? Esconder. E vejam que eu já tenho um saldo, tá? Eu deixei meu processador minerando de ontem pra hoje, eu ganhei esse saldo, tá? Meu processador é um processador forte, que é um Ryzen 7 3800X, porém eu só deixei seis núcleos dele minerando. Então, assim, é um processador forte, eu ganhei bastante recompensa, inclusive tá atualizando ainda aqui. Então, pra vocês verem, moeda de mineração na sua CPU aí, fácil e rápida, sem problema nenhum, sem segredo e segura, tá? A gente volta aqui no website, ó, tem as informações do Bitcoin Talk, Reddit, Twitter, entre outros. Eu vou até seguir eles aqui no Twitter, tá? Vamos lá, seguir. Ó, o projeto tá grandinho já, tem 300 seguidores. Eu não vi tanta divulgação ainda do projeto, mas... Cara, um projeto aí feito de forma, assim, bem low profile, ele tá ganhando uma visibilidade, tá? Então, todo mundo pode minerar aí, de forma fácil e rápida. Agora, vou mostrar a parte de mineração, que é o que vocês querem ver. Como é fácil e rápido minerar a Raptorium, tá? Então, primeiramente, acesse o website, raptorium.com, entra nas comunidades pra acompanhar as novidades do projeto, tá? E ficar por dentro. Então, quando sair numa exchange, sair novidade, atualização, você já fica sabendo e não fica perdido aí, caso aconteça alguma mudança. Beleza? E, vamos pra minerar. Eu vou deixar esse link aqui, ó. Eu pedi até pro Dev já deixar ele pronto, ó. Clicando aqui. Eu pedi pra ele deixar esse minerador já pré-definido pra você minerar. Você só vai ter que editar o endereço aí, beleza? Então, vai ser rápido e fácil. Aí, o arquivo que você vai ter é esse aqui, ó. CPU Miner RTM Mainnet, tá? Então, cada processador, você vai utilizar uma desses arquivos. E como que você sabe? Você clica aqui nesse Readme aqui, tá? E ele explica aqui. Ó, se o seu processador for um Haswell, Coffee Lake, da Intel, aí você vai usar o EVX2. Se for um Ryzen, você vai usar o CPU Miner Zen, tá vendo? AMD Ryzen, Threadripper, Sandy Vibrate, que é os Intel um pouquinho mais antigo. Aí, se você tiver dúvida, só joga seu processador aí no Google. Que ele vai mostrar qual que é dessa parada aqui, ó. Que tá na tela, beleza? Então, sem segredo. Como que você vai minerar? Você vai pegar o arquivo correspondente, né? Do seu minerador. Eu vou até deixar essa linha de código na descrição do vídeo. Caso não esteja configurado quando você fazer um download. É só colar e mudar o que eu vou mostrar aqui, beleza? Bom, é um arquivo BAT, tá? Ponto BAT. Então, você tem que clicar em editar, pra poder editar o arquivo. E ele vai abrir aqui, ó. Esse bloco de notas, bonitinho. O que você precisa mudar aqui? Simples. Você... Eu vou deixar a linha aí. Você só vai colar a linha do jeito que tá aí. E você precisa mudar isso aqui, ó. Que é o seu endereço Raptorium. E threads você vai mudar para o seu processador. Se o seu processador tem 4 threads, tá? Você deixa 2 aqui, tá? Pra não forçar o computador, você consegue utilizar ele ainda em segundo plano. E deixar minerando suas moedas. Então, verifique quantos threads tem seu processador. Isso é fácil também. Você vai no meu computador, joga o seu modelo na internet. Se o seu processador tem 8 threads, então você coloca 4 na mineração. Ou menos, né? Pra deixar aí mais margem pra você utilizar o computador sem problema nenhum. Então, você vem na wallet Raptorium aqui, tá? Endereço de recebimento. Copiar endereço. Você vai substituir aqui com o LAN do seu endereço. Aí você coloca o número de threads que é do seu processador. Vamos supor, vou colocar 6 aqui. Você fecha. Salva. Pronto. Feito isso, você vai na pasta que tá a mineradora aqui, tá? Vai dar dois cliques. Vamos ver se ele vai abrir. Bom, vamos ver aqui. Eu acho que eu editei alguma coisa que não era pra editar, tá bom? Aqui, ó. Vai ter que deixar esse espaço. Beleza. Dá os dois cliques. Abriu aqui. E pronto. Eu já tô minerando o Raptorium. É fácil, é rápido, não tem segredo. E assim, eu já vou deixar esse arquivo pronto pra você. Você só precisa entrar no link que tá aqui, ó. Que é esse raptoriumblog.raptorium.com Então a mineração vai ser fácil. Basta você entrar nesse link aqui, ó. Do blog.raptorium. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu também vou deixar esse arquivo aqui, ó. Essa linha de comando. Cliquei no botão errado. Eu vou deixar essa linha de comando aqui. Que é só você dar um ctrl-c, ctrl-v. Editar o seu endereço e número de threads. Feito isso, você vai tá minerando o Raptorium com apenas dois cliques. E o minerador tá rodando. Vocês podem ver aqui. Fácil, rápido, sem segredo. Uma criptomoeda que você pode minerar mesmo que tenha um PC da Xuxa aí. Um PC da Casa Bahia. Você consegue minerar essa criptomoeda. Utilizando seu processador. Então, é isso aí, galera. A Raptorium é uma moeda interessante. Proof of Work, assim como é o Bitcoin. Porém, com algoritmo facilitado pra quem quiser minerar. É isso aí. Não esquece de deixar um like. Se inscrever no canal. E se tiver qualquer dúvida, é só entrar lá no meu grupo no Telegram. Também vou deixar o link aí embaixo. A gente se vê na próxima aí. Valeu!